salve galerinha aqui é o digão começando mais um vídeo pra vocês hoje galerinha tá trazendo esse jogo aqui a da ps plus é um jogo de limpeza vamos fazer duas partes ou mais se bater 50 lá que nós faz o mais parte ganhar aqui estamos aqui um corpo de bombeiro para fazer limpeza tá bem preto vocês vão vendo que vai dar trabalho eu acredito que vai ser mais que duas mais do que dois vídeos que não tem que fazer para fazer o posar aqui do corpo de bombeiro vocês vão ver aí ó tudo estão piscando aí a para limpar só o muro que não muro de madeira ainda não então vamos começar aqui ó pela frente do corpo de bombeiro aqui ó corpo de bombeiro aqui vamos começar por aqui ó vamos com essa com essa que vai sair é galera pra isso que tá aparecendo que tá saindo vamos deixando bastante like aí ó a limpeza do corpo de bombeiro tá saindo onde tá chegando é um pouco mais perto para sair bem e a janela pelo jeito eu vou ter que ter com com esse aqui com esse jato aqui ó para limpar a janela só 100% tem que ser com esse jato aqui ó não pode ser com aquele lá só que esse aqui vai demorar muito mais ó vai lá vai demorar mais com esse jato aqui então vamos vamos para a janela vamos para a parede quer dizer vamos para a parede aqui ó para a parede vai ser mais fácil para limpar o corpo de bombeiro está imundo tá bem sujo esse corpo de bombeiro aqui ó e começamos limpar a luz já tá saindo vai demorar um pouco para nós fazer 100% esse corpo de bombeiro aqui conseguimos mais uma parte aqui ó e uma das portas já foi a porta aqui já foi ó e aí para você ver se está limpo tudo só apertar setinha para a direita setinha para a direita aí mostra se já foi essa porta já foi agora vamos para a parede aqui ó já começamos por uma parede aqui já estamos fazendo ela quase toda já é rapidinho com esse jato aqui é rapidinho agora a janela vai ser com a com aquele outro que vai demorar mais então a janela vou deixar por último a janela vai ficar por último porque a janela está bem encardida só do lado do lado do lado que dá para passar coisa aqui uma preta aqui é uma mancha ali uma mancha aqui e eu vou passar aqui é como que pode um corpo de bombeiro deixar o batalhão desse jeito aí ó ok aqui já foi falta aqui uma manchinha aqui aí já estou limpando o teto e a parede fazendo dois e um e depois a gente pegar a escada para subir lá em cima lá tem a parte de cima ainda para limpar aqui só se bater ganha 50 likes aí eu faço outro vídeo desse jogo aqui se não bater 50 likes eu não vou fazer galera isso aqui vai um tempinho para limpeza vamos limpar aqui o corpo de bombeiro vamos limpar aqui vamos limpar aqui vai ficar com a janela ó ó se eu ficar perto eu acho que não sai vamos ver com o verde não com o verde não sai com o branco também não vai só com o vermelho ó aqui ó tá vendo aqui ó os manchas aqui se for com o vermelho com esse jato vermelho sai ó ó ó quer ver como que eu estou fazendo ó assim aqui olha lá uma manchinha tem aqui tem aqui ó vocês estão vendo ai a manchinha ó Agora aqui Aqui dá pra ver Aqui vamos pegar aqui assim Vamos pegar aqui, já foi Aqui já foi Agora vamos pegar aqui Umas manchinhas bem pequenininhas Que não dá nem pra você ver direito Se você não apertar a setinha pra direita Você não vê mesmo não Olha lá, bem pequenas manchas Ó, conseguimos concluir aqui em cima Agora vamos pra parte de baixo A parte de baixo dá pra ver as manchas bem grandes Vamos tentar eliminar essas manchas logo aqui Essas grandes aqui Aí Concluímos aqui as janelas Olha aí, olha a diferença Dá aqui pra ali já Vai dar uma diferença já Aí vamos pegar aqui Essa amarela tira todas essas manchas pretas aqui Tira todas essas manchas pretas Olha, ainda tem uma mancha preta aqui Por cima da porta tem, ó Por cima da porta saiu Saiu Aqui Vou fazer essa parede aqui E aí eu vou tentar vir pra porta ali vermelha Que é a porta principal Agora vamos pra cá Aí conseguimos aqui Conseguimos aqui Concluímos Vamos aqui Concluímos a parede aqui Essa parede já foi Agora vamos pra essa parede aqui, ó Vamos pra essa Que é mais fácil E aí aproveita e pega o de cima também já Aperta Pega a parte de cima já Já elimina Dois em um Aqui não tem que chegar mais perto Olha lá Aqui tem que passar umas duas ou três vezes Com o guicho amarelo, ó Eita Poxa Aqui eu pensei que tava fácil, galera Aqui vai tá difícil Porque aqui tem umas manchas Que não vai sair com esse aqui, ó Amarelo Vai ter que ser com vermelho Então vamos eliminar essas manchas grandes aqui E aí o que fica faltando Nós elimina com vermelho Olha lá Nós estamos mudando uma outra cara Por esse corpo de bombeiro Eliminamos aqui já Vamos tentar tirar o máximo possível daqui Aqui já foi Os que tão vendo aí Vocês tão vendo aí que tá ficando alguns Porque não dá pra tirar com isso Aí eliminamos aqui Olha, ele não chega lá em cima Aqui, ó Essa parte aqui Vocês tão vendo aí Vai ter que ser com isso aqui, ó Ó, quer ver? Olha lá O que é que esse coisa aqui? Aí vamos fazendo o jigue-zague, ó Pra cima, pra baixo Pra cima, pra baixo Pra cima, pra baixo Pra cima, pra baixo Aí você vai limpando Aí você vai limpando aqui O corpo de bombeiro, ó Aqui, vamos aqui Aí dá uma jata Um jato aqui de novo Olha lá Aqui já tá saindo Ó Ó Aqui Tá quase Aqui já foi Aqui ainda faltam algumas coisinhas Aqui, ó Falta aqui 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 Vamos pra cima Vamos fazer isso aqui Já não tem essas manchas pretas aqui Que é tudo sujeira E acumulou Aqui 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 E assim ficou pronto. Pra cima, pra baixo, 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 pra baixo, pra cima, pra baixo. aqui ó aquele pedaço ele já foi tudo foi nada mas penso que olhando assim ó você olhando aqui parece que aquele está tudo limpo não tá aqui vai um tempinho que o jogo aqui vai chegar um tempinho nele fazer a limpeza completa é que você pensa que terminou a limpeza ó vocês olhando quer ver vou tirar todas as mãos aqui que eu tô vendo que dá pra ver o ó vamos passar aqui assim tudo que é mancha dá pra ver se eu vou tirando aqui ó pra vocês verem aí quando eu ver que parece que tirei tudo ó agora parece que tirei todas as manchas só que dá pra ver mancha aqui ó tá vendo algumas manchas tá dando pra ver só assim ó e aí vamos aqui o esquema pegasse que pegar pegar assim ó aqui assim ó e fazendo aí vai pegando todos os corredores ó só que o problema se controlar certinho aqui vai demorar ó aqui aqui temos aqui mancha aqui mancha aqui mancha aqui mancha desse lado aqui todinho mancha aqui mancha aqui mancha aqui mancha aqui mancha aqui mancha aqui Vocês não estão nem vendo as manchas Porque é tão pequenininha as manchas Não dá nem para vocês verem direito Aqui Tem umas manchas bem pequenas Estou tentando eliminar o máximo possível dessas manchas Para completar 100% Quando você não completar 100% não mostra Aqui ainda ficou aqui Deixa eu ver se tem para cima Tem mais uma aqui Tem uma pequenininha aqui e uma pequena aqui Deixa eu ver agora Tem que chegar bem perto aqui para você ver Olha o tamanho dessas manchas aqui Olha isso aqui Olha bem pequenininha Não dá nem para você ver Está tão pequena Não dá nem para você ver Olha tem uma bem pequenininha aqui 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 Uma pequena aqui Uma outra pequena aqui Uma pequena aqui Tem mais uma pequena aqui Parece que acabou Aqui Aqui está parecendo que acabou Aqui está parecendo que acabou Vamos dar uma olhadinha de perto É Pelo que eu estou vendo É que acabou Agora temos a frente aqui A frente do corpo de bombeiro A frente do corpo de bombeiro Está mais fácil Está fazendo A frente do corpo de bombeiro Está bem mais fácil Para fazer Vamos ver se a gente consegue fazer Aqui a frente do corpo de bombeiro Vamos jogar água aqui Por enquanto Aqui Aqui a frente do corpo de bombeiro Por a porta Onde que saiu O caminhão de corpo do bombeiro Vamos ver se a gente consegue limpar ela aqui E aí vai ter continuação Tá galera Vai ter continuação Desses vídeos aqui Ó Janela limpa A janela é mais fácil Essa janela pequena aqui Está sendo mais Bem mais fácil Ó Ela limpeu duas Três janela limpa Agora vai ser a porta Essa porta aqui Acho que está parecendo Que está sendo fácil Só que tem que ver Se eu limpando todinha Vai ser aquela A pinchação Que fizeram ali Os vândalos Pincharam a porta Do corpo de bombeiro Aí para saber Se vai sair É só depois Terminar Toda a porta E pode ser que saia Vamos limpar aqui Aí limpando aqui Vamos Passando aqui Aqui já parece Que já foi quase tudo Essa aqui é a primeira Porta do corpo de bombeiro Temos mais portas Para fazer É um joguinho Que veio na PSN No mês de dezembro Joguinho de limpeza Quem gosta De jogo de limpeza O link do canal De quem gosta De este jogo Vai estar na descrição Do canal Vai estar na descrição Desse vídeo O link da pessoa Que joga este jogo Na minha conta Vai estar na descrição Do canal Que é o link Da minha esposa A minha esposa Que está jogando Este jogo Eu só peguei Para fazer Esse corpo de bombeiro Porque eu achei Daorinha Do corpo de bombeiro Fazer Vamos limpando Aqui Parece que aqui Já está quase acabando Vamos dar uma Verificada aqui Essa porta aqui Está quase acabando Só falta Esse pedaço aqui E esse pedaço aqui Que é o pedaço Que está dando Mais trabalho É esses de alumínio Aqui Porque tem umas manchas Bem grande aqui Eu não estou conseguindo Tirar com esse jato Aqui Mesmo de perto Mesmo de perto Ah não Agora consegui Agora estou conseguindo Tem que ser bem pertinho Mesmo Tem que ser bem perto Se for bem pertinho Consegui tirar Menos mal Ele vai ficar todo molhado Esse cara Já está bem pertinho Dele Ó Agora estou conseguindo Tirar aqui Bem pertinho Estou conseguindo Tirar Aí Agora estou conseguindo Tirar aqui Já deu para dar Uma melhorada Já Agora aqui Aqui Parece que vai dar Mais trabalho Ali Falta um pedaço Ali Vamos ver Agora Se eu terminar Esse pedaço Aqui Da porta Aqui Vai constar Como um limpo Já Só um pedaço Só Só esse pedaço Aqui Para constar A porta Limpa Não constou Vamos ver Isso aqui Constou A pinça Não saiu Tá vendo Aí tem que ser Com o jato vermelho Mesmo Para ver se sai Não Não sai Ou sai 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 Está vendo O rabisco Que fizeram Na porta Do corpo De bombeiro Sai Olha lá Só Passei ali Saiu Agora falta Aqui Falta aqui Um pedaço Aqui Para nós terminar A frente Uma das frentes Do corpo Tipo de bombeiro Falta bem ali Não sei Aqui Falta aqui Pronto Terminamos em cima Já Terminamos aqui A linha Está pegando Já Está saindo Esse aqui Não estava Então Vai ficando Por aqui Começamos Daqui O corpo De bombeiro Fizemos Essa parte Todinha Já No próximo Vídeo Vou estar Fazendo Essa parte Aqui Essas Aqui E essas Aqui E na outra No outro Vídeo Vou estar Fazendo O resto Deixe o seu like Se inscreva no canal Ative o sininho Para não perder Nenhum conteúdo Até o próximo Vídeo 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 Vídeo